Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família. Agora, 18 horas, graças a Deus, é a hora da poderosa oração do Salmos 91, a oração da quebra da maldição, juntamente com a água. É muito importante que você use essa água, né, beba desta água, dê aos seus filhos, dê ao seu marido, à sua esposa, jogue nos cantos da casa e determine a quebra da maldição, seja ela qual for. A oração, juntamente com o Salmos 91, a poder para desfazer esse mal que possa estar na sua vida, tá bom? Não quebre essa campanha porque ela é muito forte. Eu quero também pedir aos obreiros, aqueles que são os intercessores, que compartilham as lives do canal, os vídeos do canal e, dessa forma, abençoando centenas e milhares de pessoas, tá bom? Compartilha com força e que Deus abençoe a vida de vocês. E você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Deus te abençoe, se inscreva no canal, ative as notificações, tocando no sininho e na palavra todas, pra você receber. Hoje nós estivemos no monte, tá aqui ó, as cartas que nós levamos aos montes, são centenas e milhares de cartas, apresentamos diante de Deus, como fez o rei Ezequias, pedindo uma resposta. Eu creio que a resposta vai chegar pra você ainda esse mês. Eu creio nisso, oro por isso e jejuo por isso, pra que você venha contar o seu testemunho. Quarta-feira agora nós vamos novamente subir no monte, a meia-noite, em ponto, pra queimar e pedir a Deus que retorne em forma de bênção pra você, tá? Então você que ainda não mandou sua carta, mande. É primordial você mandar sua cartinha pra que pudermos ou possamos imprimir pra levar no monte nessa quarta-feira. E se você sentir também no seu coração, pra ajudar aqueles que precisam, faça sua oferta inerente à sua idade, tá? Ou ofertinha do amor, que é a partir de sete reais, e com isso nós vamos comprar alimentos pra aquele que tem fome, tá? E Deus abençoe todos os dizimistas que por aqui pelo canal fazem a sua fidelidade. Pessoal, deixa eu ler aqui um versículo rápido, que eu já quero orar a oração do Salmos 91. Aqui no Salmos 40, fala assim, ó. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Percebe que a ação de Deus, enquanto Ele esperava confiantemente, não aconteceu nada. A espera é boa, com confiança melhor ainda. Mas se não tiver atitude, se não tiver atitude de orar, de buscar, de clamar, de lá levar o currículo, sabe? De ir lá consultar o advogado, atuar no campo da fé. Porque Deus não é um Deus que age, Ele é um Deus que reage. Quando você age aqui na terra, Ele age lá no céu. Perceba, eu vou ler de novo, você vai entender, ó. Esperei confiantemente pelo Senhor, amém. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando, ó o quando aí, ó, clamei por socorro. Aí veio a ação de Deus, ó. Tirou-me de um poço de perdição. O salmista aqui estava muito mal. Estava atolado numa profunda crise de ansiedade, de depressão. Pra aquela época essas palavras não existiam. Mas percebe-se aqui que Ele estava mal. Tirou-me de um poço de perdição de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E aí, olha isso, ó. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ore muito, mas some a sua atitude. Porque Deus vai reagir conforme a sua reação. Vamos ler o Salmo 91? Não desista, vai pra cima. Aconteça o que acontecer, persista, tá? Diz assim, ó. Ore comigo, Pai, quando lermos esses salmos, o Senhor quebra toda maldição, meu Pai. Toda maldição hereditária, proferida, o que é feito pelas mãos do homem e oferenda a Satanás. Desfaz, cancela todo o mal, Senhor. Nós vamos ler em voz alta e o Senhor vai aniquilar os nossos inimigos espirituais. Leiam comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizesse do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Polui a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Repete comigo, Pai, consagra a minha água. E através dessa água quebra toda maldição. Na minha vida, na minha casa e na minha família. Em o nome de Jesus, amém. Bíblia da água. Glória a Deus. Joga essa água pelos cantos e receba a quebra da maldição, tá? Eu amo vocês, se precisar de mim é só chamar. Daqui a pouco, nove da noite, estaremos juntos ao vivo. Prepara o pão e a água, vai ser muito forte, vai ter muitos milagres. Deus abençoe você. Receba a quebra da maldição em nome de Jesus. Deus te abençoe.